E neste momento estamos entrando na cidade de Trier, na Alemanha Trier, na Alemanha Estamos aqui no centro da cidade de Trier Trier, na Alemanha Trier, na Alemanha E aqui um ponto turístico da cidade de Trier é este Porta Nikra, que tem mais ou menos 2 mil anos Olha o nenenzinho ali, ó Porta Nikra, aqui na cidade de Trier, na Alemanha Basílica da cidade de Trier, aqui na Alemanha 2 mil anos de vida aqui Agora então vamos passar aqui para o outro lado Obrigado 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 Aqui é a ponte antiga da cidade de Trier, mais de 2 mil anos Obrigado 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 師 Obrigado Obrigado Nós vamos na Cimar Uma cidade Pertinho da nossa Passear, almoçar Essas coisas todas Que a gente faz todo dia Beijo